Vamos falar sobre Maria, afinal a gente está no mês mariano, né? O repórter Alex Rodrigues conversou com o irmão Diego Joaquim, que é mariólogo, ou seja, um teólogo que se aprofundou nos estudos sobre a Virgem Maria. E o tema da entrevista é o exemplo de Maria, mãe de Jesus. Vamos ver. Bom, Casey, o mês de maio, o mês mariano, como a gente já sabe, tem falado aqui na programação, no Pautas da Igreja, também nos outros programas. E no final de semana teremos o Dia das Mães. Então nada melhor do que ter aqui um especialista para falar sobre Maria. O irmão Diego Joaquim, o pessoal que está em casa já conhece, que é mariólogo. Primeiro conta para o pessoal, o que é um mariólogo, irmão Diego? Vamos tê-lo com a gente. Uma alegria, Alex, Casey, todo mundo que está no Pautas da Igreja. O mariólogo é um teólogo que se especializou em mariologia, ou seja, naquilo que na teologia cristã se refere a Maria, mãe de Jesus. E nesse Dia das Mães que se aproxima, Maria. É o grande exemplo de mãe que a gente tem? Ah, sem dúvida, né? Tanto que o próprio Cristo, no alto da cruz, confia a todos nós, ali na pessoa do apóstolo João, a tomarmos Maria como nossa mãe. Porque ela foi a mãe dele, cuidou tão bem dele e ao longo da sua vida com ele se tornou discípula dos seus ensinamentos. Por isso, quando ele nos confia a maternidade de Maria, também nos dá ela como referência para a nossa fé. Por que Maria foi a escolhida? Bom, isso nós não podemos dizer a resposta porque nós não sabemos. porque está no coração de Deus. No coração de Deus, esse chamado que foi feito a Maria de Nazaré, uma jovem, de um lugar pobre no interior da Palestina. E lá ela foi chamada, lá ela foi escolhida e lá ela disse o seu sim para esse projeto. Que devo dizer, ela não tinha consciência. Como nenhuma mãe tem consciência de como vai ser a sua missão na maternidade. Mas também diz sim. E ao longo da sua vida, realizou ela, Maria de Nazaré, a sua missão de mãe de Jesus, como as mães também devem realizar a sua missão de mãe. São várias denominações para Maria. A gente está aqui num lugar, inclusive, super especial, num santuário basílica dedicado à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. que muitas pessoas acendem as velas, inclusive, vêm semanalmente para fazer a sua prece. E aí eu quero saber do senhor. Por que e como as mães devem se espelhar em Maria para a criação de seus filhos? Tem algum exemplo e por que elas devem fazer isso? Claro que o senhor já falou da importância. Mas o por que seguir esses passos? Bom, Maria de Nazaré é uma inspiração porque foi mãe do seu filho. Maria não foi menos mãe de Jesus por ser Jesus quem ele era. Não, ela foi mãe, deu de comer, ensinou a andar, ensinou as coisas essenciais da vida. Mas num determinado momento da vida dos dois, ela passou a ouvir o seu filho, a ser cuidada por ele. E penso que as mães hoje precisam também fazer esse caminho. Irmão, para a gente fechar aqui, eu queria saber do senhor o seguinte. Como é que era a relação de Maria como mãe com Jesus? Enquanto Jesus esteve ali entre nós, caminhando com o povo, Como é que era essa relação de Maria com ele como mãe? Pois é, uma relação filial, mas também uma relação de obediência. Isso está muito claro na palavra de Deus, onde está muito claro que Jesus seguia os seus pais, José e Maria, lhes era obediente, ouvia os seus ensinamentos. Mas na maturidade, Jesus ajudou a sua mãe respeitosamente a entrar no caminho da fé. Quando ele diz, mulher, esta não é a minha hora. Mas a mulher, a mãe, compreendeu e continuou perseverando no caminho do filho. Então é uma relação de maturidade, de liberdade, uma relação de verdadeiro amor. Uma relação de amor não tem dominação, não tem posse. Ela é marcada pela liberdade. E foi assim a relação de Maria, a mãe, com o seu filho, Jesus. Irmão, muito obrigado. E aproveita o espaço então, manda um beijo aí para a mamãe que estiver nos acompanhando. Dona Nair, um beijo minha mãe querida, que a mãe do Perpétuo Socorro a abençoe sempre. Um beijão para a Dona Eva também, minha mamãe, e para você também, que é a mamãe, assim como para todas as mamães nos acompanhando. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alex e irmão Diego. Obrigada, Alex e irmã.